Ode o papelado tu gosta do nosso estilo e da visão que eu... Te pego de gênero Neto Pancadeão De TikTok do Sous Já pode amanhã não ver se o Google Manda a vontade de bater Vou chamar pra foder da TV Dic Dic Fabricio, série section Mato de quatro e filha Se não o cara é uma história Na parte de ó Manda a vontade de dar a cabeça Manda a vontade de gigante Manda a vontade de gigante Manda a vontade de gigante Manda a vontade de partnering Som a roda Iron Man Tchititi Tchititi Tchchititi Manda a Sna é um bude Onde o arrasado não gosta do nosso estilo da visão que eu... Onde a vida é que a vergonha, Deus. Como a visão é que eu não sei, Deus. Como a visão é que eu não sei. Onde a vida é que eu não sei, Deus.